TS, nessa daqui! Eu vou fazer um pontinho muito embrasado, Beto, se liga! DJ TS! partes que maderão esse é o TS, tá? Tá porra, caralho, tá porra, caralho Bailinho de favela é piranha pra todo lado Tá porra, caralho, não mora, tá porra não mora, não é o caralho Bailinho de favela, é piranha pra todo lado Tá porra, caralho, não mora, não é o caralho Bailinho de favela, é piranha pra todo lado Olha a piranha, ele me enfurando Acho que é dar, né? Pode vir, pode vir, pode vir, pode pá Vem com a miguinha pradaivão Pode vir, pode vir, pode vir, pode pá Vem com a miguinha pra dar Vem com a miguinha pra dar Porque quem tá é noz O maloqueiro tá dominando a cena de tudo Pra afirmar Do tabuão pro mundo, né? Deus que é magelão Da porra, caralho, da porra, caralho Bailinho de favela é piranha pra todo lado Da porra, caralho, da porra na moral, caralho Bailinho de favela é piranha pra todo lado Da porra, caralho, da porra na moral, caralho Bailinho de favela é piranha pra todo lado Olha a piranha ele me furando, acho que é dar né Pode vim, pode vim, pode vim, pode pá Vem com a miguinha pra dar Pode vim, pode vim, pode pá Vem com a miguinha pra dar Vem com a miguinha pra dar Vem com a miguinha pra dar Por que quem tá é nóis? O maloqueiro tá dominando a cena de tudo Pra filmar, tu tá bom pro mundo né Desce que é Matelão É o desce, pá